Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas a respeito do cabelo que cai da raiz. Essa é uma preocupação muito frequente quando os pacientes observam queda de cabelo, ele tem a impressão de que o cabelo está caindo da raiz, isso gera uma grande ansiedade. E no vídeo de hoje então, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que essa queda ocorre e realmente os sinais de alerta que a gente tem que observar, combinado? Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, também não deixe de apertar o botão de curtir. Muito bem, quando a pessoa apresenta queda de cabelo, basicamente a gente tem duas situações. Uma situação em que realmente o cabelo se desprende do folículo, que é a raiz do cabelo, popularmente a raiz do cabelo, mas também pode acontecer a quebra da haste. Então o folículo está normal, a produção do cabelo está normal e o cabelo simplesmente quebra. Isso é muito frequente após procedimentos químicos, feitos de maneira inadequada, alisamento, trauma mecânico, térmico na haste, que acaba levando à quebra. E nessa situação, então, o cabelo não cai da raiz, digamos assim, como seria, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E quando a pessoa observa uma queda normal, por exemplo, um efluvio telógeno, que é uma situação muito comum, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito de efluvio telógeno, Quando o cabelo está caindo, a pessoa observa na ponta ali do cabelo que se desprendeu, uma massinha. Ela vê aquela massinha branca. E muitas pessoas, a hora que elas observam isso, elas falam, nossa, a raiz do meu cabelo caiu. Ou seja, o cabelo não está caindo da raiz, mas o cabelo está caindo com a raiz. Isso gera uma grande preocupação, no sentido que, nossa, esse cabelo que caiu não vai nascer mais, porque a raiz está caindo junto com o cabelo. E isso, pessoal, não é verdade. Então, essa massinha que você vê, digamos assim, na ponta ali do cabelo, realmente ela mostra que o cabelo caiu da raiz. Essa massinha, essa pontinha do cabelo, ela estava lá no folículo piloso, lá na raiz do cabelo. E ela se desprendeu, porém, o folículo, ele permanece lá no fundo, ele permanece dentro da pele. Então, você observar essa massinha na ponta do cabelo não indica que você está tendo uma queda de cabelo irreversível. O efluvio telógeno mesmo, que foi o exemplo que eu dei para vocês, a gente sabe que a capacidade de produção do cabelo, a capacidade de produção do folículo é mantido. Então, controlado ali o que desencadeou aquele efluvio, por exemplo, o cabelo, o folículo vai voltar a produzir um fio de cabelo. E em que situações, então, por exemplo, a gente teria realmente um dano na raiz e isso levaria, então, uma incapacidade de produção do cabelo? Bom, o processo de calvície pode fazer isso. É uma coisa lenta, gradual, não é de um dia para o outro, não é uma coisa abrupta, mas com o tempo, a raiz do cabelo vai ficando cada vez mais fina, cada vez menor, cada vez superficial, até que chega um ponto que ela deixa de produzir cabelo. Então, isso acontece no processo de calvície. Ou a gente tem outras situações bem diferentes, que são as alopecias cicatriciais, em que acontece uma inflamação na raiz do cabelo, ela destrói a raiz do cabelo, o cabelo deixa de ser produzido, e naquele local ali forma-se uma fibrose, e não há mais a capacidade de produção de cabelo por aquele folículo. E como é que a gente pode, então, identificar essas situações? A melhor maneira da gente fazer isso é na consulta, o dermatologista vai examinar o paciente, a gente examina, a gente tem um aparelho que é o dermatoscópio, a gente faz a tricoscopia do couro cabeludo, então a gente consegue observar se as aberturas foliculares, elas estão intactas, ou seja, no local que o cabelo caiu, tem ali o orifício por onde era produzido o cabelo, tem algum sinal de inflamação ali ao redor, que sugere que há uma destruição, então, desse folículo, e esses elementos, então, nos apontam se o folículo ali, ele é viável ou não, ou se eventualmente ele realmente tem um processo inflamatório que está destruindo o folículo. Mas quando você, na sua casa, você observa a queda de cabelo, você vê aquela massinha na ponta do cabelo, não fique desesperado, não fique desesperada, isso não é um sinal de uma perda de cabelo definitiva, o importante é que você seja avaliado por um bom profissional, para que ele realmente consiga determinar a causa da sua queda de cabelo e comece o tratamento o quanto antes. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.